Galera, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Vídeo novo se iniciando! Tem demência? Agora é sério, galera. Bem, bem monstro! Vídeo novo se iniciando de verdade, né? Caraca, velho, o meu braço tá destacado demais, velho. Cê é louco com esse bíceps. Então, bora lá. O assunto principal desse vídeo. A maioria das pessoas que busca, né, ter uma saúde melhor, que busca muitas das vezes um shape estético, né, quer começar a treinar. E elas começam a treinar em casa. Porque é o jeito mais fácil, o jeito mais viável, né, das pessoas que muitas vezes não tem tempo. E beleza! Um dos exercícios que as pessoas mais praticam é a flexão. Elas fazem várias flexões. Elas olham a pessoa fazendo. Ah, eu quero fazer essa flexão. É a melhor de todas. Faz flexão aberta, faz flexão fechada e não sabe o porquê. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês a diferença da flexão aberta quanto fechada. Então não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E me siga lá no Instagram, que tem muitas pessoas que não me seguem, né. E é isso aí. Só bora pro vídeo daquele modelo. Já pra começar o vídeo, eu quero falar das vantagens de você fazer a flexão. Flexão, atividade física, então vai melhorar a sua saúde, principalmente e primordialmente, né. Por quê? Vai melhorar a circulação do seu sangue, então vai melhorar os batimentos do seu coração. E outra coisa, vai te dar mais disponibilidade, mais disposição pra fazer as coisas. Isso vai melhorar no seu serviço e mil e uma utilidades, né. Então, já é um ponto positivo de você começar a treinar. Beleza. E muitas pessoas que começam, muitas vezes, a treinar a flexão, né. Claro, muitas vezes até em busca de estética, né. Acha que flexão pega só o peitoral. Mas ela é bem ampla, né. E eu vou explicar por quê, né. Beleza. Você fazendo a flexão de forma correta. Então, galera, pesquise bem onde fazer um exercício pra você não fazer errado. E muitas das vezes até se lesionar, né. Beleza. A flexão feita de forma correta, ela vai pegar tanto o ombro, o peitoral, que seja o peitoral maior, o peitoral anterior. Porque são divididos em vários músculos, né. Beleza. Vai pegar o corpo, né, que é o abdominal. Então, porque da forma correta, você vai ter que manter a forma reta. Então, você vai contrair o seu abdômen. Então, já é uma forma de fortalecer o abdômen, né. Já é isso aí, já. Já treina mil músculos e um exercício só. Beleza. E também os membros inferiores, as pernas. Por quê? Porque as pernas suas vão manter contraídas pra poder estabilizar. Os músculos que são de estabilização, eles treinam também. Porque eles mantêm flexionado, né. Quer dizer, contraído, melhor dizendo. E é isso, né. E eu vou estar falando pra vocês a diferença da flexão fechada quanto aberta. Galera, a flexão aberta, ela vai expandir mais o seu peitoral. Ela vai pegar mais a região do peitoral superior. Ela vai ajudar a fazer a risca da diferença do peitoral superior quanto o peitoral maior. E o peitoral anterior, né. Ele abre bastante o seu peitoral. Então, muitas das pessoas que tem o peitoral, que tem uma divisa um pouco aberta no meio, elas treinam muito exercício que tem essa amplitude, né. O braço mais aberto, você vai ter uma amplitude mais, né, no peitoral. Beleza. E você não vai ter tanta ênfase no tríceps. Beleza. A flexão fechada, ela já pega mais o tríceps, né. Ela já recruta mais esse músculo, né. E outra coisa, né, a flexão fechada, ela é a mais ideal pra você fazer. Por quê? Porque ela vai pegar tanto o tríceps, tanto os peitoral em um conjunto mais completo, né, que ela seja mais viável. Então, a flexão mais fechada, né, junto ao seu corpo, rente, os seus braços, ela é a mais indicada e a mais feita. Então, as outras variações que as pessoas fazem, galera, é, muitas das vezes, pra recrutar, né, um músculo específico. Então, não tente copiar outras pessoas fazendo um exercício novo ou algo do tipo. Porque, por exemplo, a flexão diamante, ela foca bastante no seu peitoral maior. Entendeu? As pessoas, muitas das vezes, querem ter um peitoral mais cheio na parte do meio, elas focam nele. Porque, além de pegar, claro, o tríceps, o peitoral, claro, de uma forma geral, ela recruta bastante essa parte do peitoral, né. Então, muitas das vezes, variações, acaba recrutando um músculo específico. Mas esse aí foi o vídeo, galera, que eu tava querendo trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. O ângulo vai mudando que eu tô gravando com a mão. Minha mão já cansou, por isso que ela tá na parte de baixo aqui. Tá foda. Mas é isso aí, galera, entendeu? E até a próxima. Não esqueça de deixar algumas ideias aí de vídeo na descrição que eu vou olhando. Se for viável, eu trago aqui pra vocês. E é nóis. Até a próxima.